e aí família beleza ronidroid para mais um vídeo rapaziada você que não é novo no canal inscreve deixa o like beleza e quero pedir você quem foi inscrito já no canal rapaziada vou dar cinco cinco dias você está deixando o like beleza pronto deixou o like rapaziada agora fica com o vídeo aí tá bem bacana o projeto elo melhor jogo de pipa que tem para android sai atualização em pipa nova linha nova é mapa muita coisa diferente do jogo e bem coisa bem maneira mesmo beleza vou mostrar para vocês aqui as opções que tem negócio de gráfico aqui ó pode estar aumentando o gráfico aí ó aí deixou meu no máximo textura está na alta com filtro completo antes semelhado nem sei o que é sombra básica dinâmica e luz renderizada normal tudo de boa vamos voltar aqui pessoal já é o único jogador aqui ó o mapinha um aqui é o tempo você pode estar deixando aí os boost você deixa no extra o vento você pode estar escolhendo um minuto que quer mudar direção e outros aqui é o modo 30 rapaziada ó vou deixar o meu aqui no 70 para ver como é que vai dar esse aqui você pode estar modificando já tinha na outra mas antes não dava agora dá para você estar modificando vamos iniciar aqui esse aqui é o mapa novo ó vou tentando ver ele antes desse mapa e com outra atualização que tinha não tinha gente soltando pipa não tinha nada beleza mas agora tem gente soltando pipa e também da hora aqui ó aí eu nasci aqui vento direção sudeste o link tá aí pelo canal do desenvolvedor que criou o jogo beleza imagina rapaziada o vento lá para o lado do mar ali ó aí você vai lá voo cai lá dentro da água nem tem como você pegar você vai ficar só na vontade agora o vento para o vento ao contrário ali caí lá para o lado das casas já dá né bicicletinha ali ó aí eu caí nas barreiras e aí eu viagem danada aqui vamos achar a lojinha de pipa vamos comprar um pininho para ir para o alto para mostrar para vocês essa equipa nova especiais aí que saiu essas estampas minhas tá bem da hora esse prego comandante que você tá baixando esse carro vindo para o Zê para o Zé você pode não deixa não a mulherzinha passando aí ó a mulherzinha passando aí ó é trem aí a loja do meu pipa aí embaixo de mim rapaziada me segue na rede social lá ronindroid oficial o instagram ronindroid é a página no facebook tipo a nova começa a partir dessa ó aqui na cidade tem dessa pipa aqui rapaziada mas com a rabiola ser rabiola eu nunca vi não se na cidade você estiver também deixa nos comentários aí para eu saber vou comprar uma dessa vou comprar uma dessa aqui também aqui as estampas que tem a nova que tem aqui para baixo aí ó é bem da hora mesmo vou comprar uma dessa aqui vou comprar uma dessa vou pagar as linhas indonésia indonésia vou comprar ela aí ó bastante linhas da hora beleza que a tira ainda não saiu nenhuma é pegar essa aqui preta vou pegar uma branca vou colocar no alto ali agora rapaziada para não ir ver essa pipinha especial no alto o modo trito está ativado vou tentar parar vou tentar parar vai dar vai dar rapaziada vai dar rapaziada corta esse aqui na mão também isso aqui dá para parar rapaziada ó isso aqui dá para parar rapaziada ó olha lá o cara me batendo rapaziada olha lá o cara me batendo rapaziada tá vendo que tem que ira lá cortei ele e ele vem e quer me chutar ó ah fiadão né como é que eu puxo aqui vou puxar ela aqui vamos ver se tem como trazer ela na arma vou enrolar aqui rapidão vamos ver se dá para trazer ela aqui na mão aqui e baixar ela vamos ver tem apesar dele peguei ela aqui eu vou ali porque eu acho que ali dentro dá para trocar a roupa rapaziada tá vendo a hora quem não for inscrito já escreve deixa o like compartilha ativa o sininho aí beleza ai dá aqui dá para trocar a roupa põe um bonézinho é o que eu tenho que escolher aqui ó ai põe um bonézinho um óculos se quiser já era fofinho tá bem da hora mesmo rapaziada espero que vocês gostem aí do vídeo beleza esse é o vídeo rapaziada espero que vocês tenham gostado beleza tamo junto valeu tchau obrigado tchau tchau